...votado hoje na Câmara de Itajaí um documento que pede urgência no projeto de lei que prevê reajuste no valor do IPTU da sua cidade, né? Da cidade, da sua cidade, que eu digo é a nossa cidade. Se esse pedido for aprovado pelos vereadores, o reajuste do IPTU pode ser votado hoje mesmo, hein? Veja. A Prefeitura de Itajaí diz que poderia arrecadar o dobro de recursos com o IPTU e com isso investir ainda mais na cidade. Os valores do imposto estão defasados desde 2012. Para se ter uma ideia, na Praia Brava, alguns apartamentos custam mais de um milhão de reais. Mas esses moradores pagam hoje o IPTU como se os imóveis valessem 300 mil reais, um preço bem abaixo do mercado. Por isso, o governo municipal enviou à Câmara um projeto de lei que prevê um reajuste que pode chegar a 15% ao ano. Esse aumento seria gradativo até chegar ao valor total avaliado do imóvel. Ainda segundo o governo, a proposta de reajuste não deve ultrapassar 20% para imóveis não edificados, como terrenos, e 15% para imóveis edificados. Toda essa avaliação feita pela Secretaria da Fazenda, calculando o tempo do imóvel, o bairro, então a gente teve que fazer todo um acompanhamento, todo um critério muito objetivo, como se fosse uma pontuação mesmo. Além do aumento ser dado ano a ano para diminuir o impacto no bolso do contribuinte, o projeto também prevê a diminuição na alíquota, que é a base de cálculo do IPTU. Para imóveis residenciais, a alíquota pode passar dos atuais 0,45% para 0,25%, para comércios, de 0,75% para 0,42% e para terrenos sem construção, de 1,25% para 0,75%. E na hora de pagar o imposto, o contribuinte de Itajaí vai ter desconto. É que a revisão do IPTU garante até 25% a menos para quem estiver em dia e pagar à vista. Mas mesmo esse aumento sendo necessário, muita gente vai sentir o impacto no bolso. De acordo com as obras que estão sendo feitas, eu acho muito esse aumento. Para mim vai ser mais do que alto.